Boa tarde, pessoal. Mônica da Artesanato Casecia, aqui na minha estufa. Hoje eu vim atender o pedido de uma inscrita, tá? A Jussânia Fernandes. Ela pediu para atualizar o berçário da croma, tá bom? Mas antes de mostrar os detalhes do berçário, das mudinhas, eu vou mostrar para vocês, aproveitando, a bacia de fantôme. Que ficou desde então, desde aquele vídeo lá, ela ficou no sol, tá? A coisa mais linda. Tá bem fechadinha, bem grossinha. Muito linda. Bora ver? Olha só, pessoal, como ela tá linda. Olha só, ó. Bem gorducha. Tão lindas, né? Adoro essa menina. Adoro. Ela é muito generosa com seus filhotes. Cai uma folhinha e ela vem com filhotinhos. Lembra esse aqui, ó, esse buraquinho já estava, mas estão crescendo. Tá vendo? Foi folhinha que eu coloquei embaixo, uma mudinha pequena. Aqui outra mudinha pequena também, ó. Tá vendo? E aqui vai enchendo, né? Então é isso. Estão atualizando aqui a bandeja que tá linda. O que vocês acham? Eu tô exagerando. Muito linda, né? Ela fica até meio rosadinha, tá vendo? Levemente rosada. Muito fofa, né? Mas bora lá pra o vídeo que é o de hoje. Então, eu tinha feito a muda, um berçário com a haste floral dessa menina linda aqui, ó. E olha só, já tá vindo mais uma haste e mais outra haste. Ó. Muito fofa, né? Olha aqui. Tão vendo? Olha a cor que ela tá. Tá. Aqui é sol. Aqui. Vocês não reparem as bagunças que estão nas laterais, tá? Eu tô com vésperas de feira. Que eu vou expor meus produtos pra vender. Então, tô fazendo um vazinho de cimento, ó. Que tá ali no cantinho. Aí eu tô fazendo arranjo junto. Aí tem um arranjo pra fazer de cliente também, que eu entreguei ontem. Então, tá tudo bagunçado aqui. Mas aqui é minha oficina mesmo. Então, eu entendo minha bagunça. Tudo bem que não é legal mostrar bagunça no vídeo, né? Mas é só pra vocês entenderem, tá? Que é uma bagunça, mas uma bagunça por conta dessa correria que tá essa semana. Tá bom? Porque quando a gente recebe visita, a gente tem que deixar as coisas organizadinhas, né? Normalmente a gente faz isso em nossa casa. Mas bora lá. Então, desculpem aí a bagunça. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Então, ela aqui. Ó, ela croma. Eu percebi que ela dá essas bolinhas, né? Essas manchinhas aqui. Parece um problema de pele, né? Umas brotuejas, umas espininhas. Parece pele encravado. Tá vendo as folhas dela? Tá? Eu já vi que é normal. Por aí eu já vi outras. As folhas novas estão maravilhosas, né? Então, é isso. Então, pessoal, aí eu fiz o berçário. E aí, ó, atualizando. Eu passei, então, olha só. O berçário foi feito dia 27 do 5. Tá? Mudinha pela haste floral. Nós já estamos, gente, em agosto. Tá? Minha bateria deu sinal de acabar. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der, eu conto no outro, tá? Mas eu acho que dá. Vamos lá, rapidinho. E olha lá o tamanho delas. Olha só. O tamanho todo. Não me lembro agora se todas brotaram. Eu mudei de lugar. Porque eu achei melhor aqui botar já um substrato mais... Uma camada mais funda. Pra ela desenvolver melhor, tá? Troquei ela semana passada. Daí, depois que eu troquei, que eu vi a mensagem da... Da... Jossiane, né? Não. Jussânia. Ó. Jussânia Fernandes. Aí, então, Jussânia, me perdoe, mas... Não vai dar pra mostrar. Eu tirando elas, tá? Uma próxima vez que vocês quiserem, que eu tenho mais berçário de outras mudas. Eu fiz o berçário da Melaco também. Ela desenvolve mais rápido que essa. Que é a croma. Porém, é... Essa eu fiz da arte floral. E a Melaco eu fiz de folha. Tá? Então, é isso. Olha como ela tá. Tá vendo? Ó. Aqui tem mais. Tem de outras também, ó. Tem essa daqui, que não é croma. Mas, essas daqui todas são, ó. Da folha verdinha aqui, ó. Tá vendo? Uma já saiu a folhinha, que é essa maior. E as outras. E tá dando dupla, assim, ó. Tudo bem, então? Um grande beijo. Bateria vai acabar, gente. Tá? Um abração. E fica aí, então, Jussânia, o seu pedido. Espero que tenha ficado a contento. Ok? Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.